Bom dia a todos! Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos conhecer a unidade Senai Barra do Garça, unidade criada em 1980 com muitos desafios, mais conhecida como a unidade do Portal da Araguaia. E vamos vê-la com um olhar diferente. Vamos lá? Bom dia, pessoal! Tudo bem? Como é que vai? Bom dia! A unidade Senai Barra do Garça está construída num terreno de aproximadamente 8 mil metros quadrados. Como vocês estão vendo, aqui é a nossa recepção, onde à direita está a nossa secretaria escolar. Aqui é o nosso atendimento, onde tem a responsabilidade e dá todas as informações necessárias para que eles possam fazer o seu curso. Esse é o nosso laboratório de informática, todo ele climatizado e com os melhores computadores que existem no mercado para melhor atender o nosso curso. Bom dia, pessoal! Bom dia! E aí, Sr. José, por que o senhor procurou o Senai para fazer esse curso? Eu procurei porque eu preciso de ter um ensinamento mais ativo e também apresentar ao povo a minha força e o meu trabalho. É isso que o Senai quer, realmente proporcionar a vocês uma perspectiva de um futuro melhor. Nós estamos aqui na sala número 2, onde funciona o curso de Segurança do Trabalho, um dos cursos mais demandados pelas indústrias. Nós vamos conhecer agora o curso de Logística. O curso este foi trazido para a Barra do Gás, devido a Barra do Gás ser um grande polo de distribuição dentro do Vale da Araguaia. Vamos conhecer? Vamos lá! Oi, pessoal! Olá! Tudo bem com vocês? Tudo! Beleza, com licença, professor. A logística hoje é fundamental dentro de uma empresa, porque a logística ajuda o quê? Na redução de custos. Hoje as empresas querem o quê? Redução de custos e produtividade com maior qualidade. Agora, antes de apresentar esse curso, que é muito interessante, deixa eu me preparar. Estamos aqui no Laboratório de Eletricidade do curso de Eletrotécnica. Este laboratório, na verdade, vem conceituar aquilo que o Senai realmente preza, qualidade no seu ensino. O Senai não está só em Barra do Gás. A nossa unidade, ela atende 30 municípios. Todo esse Vale do Araguaia, então a gente tem municípios de distâncias de 800, 900 quilômetros. Nós chegamos até essa população. Às vezes, municípios com 3.500 habitantes e nós estamos lá, qualificando, levando conhecimento para essas pessoas, que às vezes estão tão distantes de alguns centros e não têm essas oportunidades. O aluno, ele é muito grato. Ele chega aqui de uma forma tímida, de uma forma insegura. E assim, nos encerramentos que a gente participa, a gente vê a alegria deles nos olhos, o sentimento de gratidão, de confiança, de que agora vai ser diferente. Gostaram do que viram? Hoje vocês conheceram um pouco da unidade Senai Barra do Garça. Façam como os alunos da Eletrotécnica. Venham e se qualificam. Porque quem faz Senai faz... Atenito! Atenito!